Assim como para outras mulheres que trabalham para um mundo mais sustentável, a nossa motivação começa quando o Sol nasce, todos os dias. As pequenas coisas que fazemos contribuem a cada segundo para a diferença. E quando nos juntamos em um mesmo lugar, essa transformação é potencializada. Na HCC Energia Solar, hoje somos muitos, somos grandes, somos diversas, somos inúmeras mulheres diferentes em raça, corpos, orientação sexual, idade e área de atuação. Somos fortes, somos inspiradoras, temos o poder de fazer a diferença na criação de um mundo mais justo, de um mundo sustentável. E ainda assim, com todas as nossas diferenças, estamos conectadas com a missão de facilitar o acesso a energia sustentável para outras mulheres. Ocupamos esse espaço a partir da luta daquelas que nos antecederam, e nós honramos essa conquista, apoiando outras mulheres em suas jornadas. Onde quer que estejamos, não existe limite para realizarmos nossos desejos, e é essa energia que nos move. Mulher, qual a energia que te move? Música 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 Legenda Adriana Zanotto